Calma aí! Oi! Oi, Le! Estamos aqui na praia de El Salvador. A primeira coisa que a gente notou diferente foi que não tem areia. É o Brasil. E o mar é lindo como em qualquer lugar. Dá uma panorâmica aqui. Vai variar as barraquinhas na beira da praia. Hum, tá muito bom! Depois daqui a gente vai para um sítio arqueológico. Mas a gente quis ver a praia antes de ir. A gente fez questão de ver a praia. Vamos tomar um café ali naquela... no Caio Bar Grill. E é isso. Parece que tem mais surfista, né? Porque... Parece que tem mais surfista mesmo aqui. É, não dá para ficar tomando muito sol nessas pedras, né? Não dá. Ali o surfista. É isso, gente. Deu até para ver a praia.